O governo do estado prorrogou o prazo de interdição de praias e parques para a circulação de pessoas e divulgou os números atualizados do novo coronavírus Um bebê de sete meses está entre os óbitos das últimas 24 horas Durante a coletiva de imprensa do governo, os novos números Nas últimas 24 horas, o estado registrou mais 194 casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus 17 óbitos, agora Pernambuco registra 1.154 casos Entre as mortes divulgadas, uma chamou atenção, a de um bebê de apenas sete meses de vida É uma criança residente no Recife, ela tinha síndrome de Down, tinha hipertensão pulmonar e uma cardiopatia congênita Ela apresentou febre, tosse e cansaço no dia 4 de abril No dia 5, ela foi levada ao IMIP, onde foi notificada e fez a coleta do material biológico No dia 8, ela foi transferida para o hospital Correia Picanço e internada na UTI Também neste mesmo dia 8, ela teve o resultado positivo para a Covid-19 E em 9 de abril, precisou entrar em ventilação assistida com o uso de um respirador Durante seu tratamento, ela utilizou antibióticos como azitromicina e também fez uso da hidroxicloroquina Infelizmente, ela evoluiu para um quadro de choque séptico e veio a óbito no domingo O secretário confirmou a prorrogação do decreto que proíbe a circulação de pessoas em praias e parques até o dia 20 de abril Ressaltou também a preocupação com os profissionais da área de saúde O Pernambuco foi o primeiro estado a adotar um protocolo de testagem, de afastamento profissional Isso está sendo feito de forma prioritária Nós temos um compromisso com a segurança, tanto dos profissionais de saúde como dos pacientes que são atendidos por ele O governador Paulo Câmara também chegou a enviar um projeto de lei à Assembleia Legislativa Para garantir o pagamento de pensão integral a familiares de profissionais que porventura percam suas vidas na luta, nesse enfrentamento à Covid-19 Um reconhecimento pela bravura, pelo compromisso também desses profissionais Uma das preocupações é que com o crescimento dos casos, o sistema de saúde pública não consiga atender a todos A ocupação média, se nós considerarmos leitos de UTI e de enfermaria, ela hoje está na ordem de 74% Sendo em média 65% nas enfermarias e 90% nas UTIs Já estamos monitorando, mas vamos monitorar através de sistema mesmo, buscar o acompanhamento da ociosidade de leitos na rede privada Para eventualmente, a gente estar fazendo o papel do sistema único de saúde Nós não hesitaremos, até porque a legislação assim permite e assim poderá ser necessário A requisição de alguns leitos na rede privada para atendimento da população que necessite desses leitos